Você tem uma puta voz boa, assim. Você nunca fez locução? Na verdade, nunca me deram essa chance. Cara, porque assim, você tem voz... Pra você ver, porque essa voz é de merda. Aqui eu tenho, eu sou locutor. Ele é locutor. Então, assim, tipo... Falando desse jeito, ele é locutor. Falando que essa voz é de bosta. Cara, você tem uma voz muito boa pra locução, cara. Não, mas assim... Até dublagem se bobear. Então, eu sou uma pessoa totalmente fora dos padrões. E as pessoas falam... Esse cara não existe, ele foi materializado. Então, não sei se as pessoas ficam inibidas de me procurar. Por exemplo, se você me pergunta... Você já cantou? Fala assim... Quando o outono chegar... Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar... Eu quero estar junto a ti. Ou então, eu fiz uma música em homenagem ao Tim Maia. E hoje eu sonhei com o som do Tim Maia. E ele me falou... Cante e fale de amor. Só vale o amor. O resto é conversa. O resto é conversa. Aí você fala... Pô, mas você canta? Não acho que não. Acho que é coisa do computador. Não, mas ele... Não, deve... Então, assim... Eu não sei se eu passo da medida... À medida que eu me comunico com as pessoas. E as pessoas ficam... Ah, não, deixa quieto. Vamos achar alguma coisa mais fácil de controlar. Porque eu sou... Mas você está aberto, né? Se aparecer uma dublagem boa aí... Só que a questão de chamar o Negrão... Vocês agora estão conectados com esse podcast. Pode, através do podcast que vocês estão aqui me recebendo, chamar o Negrão e... Que aí 10% é para nós. Exatamente. Não esquece de falar onde viu. É, exatamente. E também tem o meu próprio Instagram, né? Sou eu, Sebastião. Seja você também. A sua voz é muito boa, de verdade. Porque quando eu fiz o curso de locução, né? Eu entrei para... Porque eu já fazia podcast, sei lá... Seis, sete anos atrás. Aí eu falei, ah, vou dar uma organizada na voz, né? Aprender minha missão de voz. Estava bonitinho. Aí, ó... Primeira voz. Tipo, a vozeirão, tipo, dele. O cara, o professor... Nossa, que voz forte. Que voz potente. Aí o outro cara falou assim, nossa, que voz marcante. Que voz... Cara, tipo, de uma Kiss FM, assim. Aveludado. Aí foi um outro cara. Aí eu... Nossa, que voz popular, legal. A mota meia, nossa, você me lembra a banda FM. Aí eu falei, ele falou assim, nossa, que diferente, hein, querido? Caricato, né? Diferente a sua voz. E, nossa, que coisa louca, né? Bacaninha. Nickelodeon. É, Nickelodeon, talvez, deles. De férias com ex, né? Ah, é, de férias. Pra ex, funciona. Mas o senhor também, né? Obviamente, canta, né? Então, Sebastian Sou. Sou eu, Sebastian. Porém, que veio o Sou Eu, Sebastian. Sou eu. É, e tal. Cara, e como é que você... Você tem três CDs já gravados? Dois e meio. Dois e meio. É. É, o outro ficou pela metade. Fez um EP, né? Um EP. Um EPzinho. Olha como CD. É. E como é que é? Qual é a importância da música, assim, na tua vida? Tipo, porque é uma outra via, né? De você extravasar essa arte e tal. Então, dançar, você precisa de ser musical. Sim, claramente. E a música faz parte da questão cênica também, né? Porque todos os filmes têm música. Que trazem o personagem para uma outra realidade. Então, a música é realmente... Você entra no seu carro, automaticamente você vai ligar ou uma matéria jornalística, ou você ouve uma música no intervalo dessa matéria. Então, a música faz parte da vida do ser humano. Nós somos altamente musicais, né? Desde que o homem começou a bater a pedra no chão para tirar fogo, tem o ritmo. Aí vem acontecendo uma série de episódios na vida. Vêm os catadores de algodão que viam o trem. Vem o jazz e tal. Tudo está relacionado com a música. E, tipo, isso... O quanto que isso está na... Qual parte da tua vida tem isso? Tipo, você está sempre produzindo música? Ou você canta pontualmente? Qual o espaço que ela tem na tua vida? Então, hoje em dia, eu não estou cantando tanto mais quanto eu cantava, eu fazia aula de canto com o Isabel, o mestre Isabel, que é um grande professor da música Belt, que tem a ver com a música Gospel. Fiz aula com ele, fiz aula de música, canto lírico, com Aburrade, e tornei-me, assim, claramente um cantor baixo. Cantei, estudei, canto lírico. Caralho. Ele entra na categoria de gente com mais de um talento, né? É, Marcão, a gente vai ficando incomodado. Porque a gente tem um direito, aí tem um cara que tem 12. É chato pra nós. A gente, o nosso talento é de vez em quando acertar uma piada. É isso. E quando bate ainda, né? Nossa, e demora pra acertar. O homem é foda. O homem dança, o homem canta, o homem tem essa voz, já acorda com... O bom dia dele já é melhor que nossas piadas, Marcão. Nossa, e não? É bondade sua. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.